É hora do culto. Capítulo 37 – As questões dogmáticas Chegaram o dia do batizado de Joana. O pai Marcos, irmão de Silvio, e a mãe Renata eram católicos. Os primos da garotinha, Paulo e Rosiane, assistiram à cerimônia, a tudo observando com atenção. No culto seguinte, os pais dos meninos resolveram explorar algumas noções espíritas sobre o assunto. Clarice principiou o tema dizendo O batismo é um sacramento católico que não faz parte das práticas espíritas. Paulinho perguntou em seguida Quer dizer que nós não fomos batizados? Exatamente. E qual é a consequência disso, que saber o garoto? Interessante sua pergunta, filho. Um espírito lhe dirá Nenhuma. Em contrapartida, os católicos entendem ser o batismo uma providência necessária para que a alma possa habitar o céu. E quem está com a razão? Bem, precisamos refletir. A fé dos espíritas deve ser sempre raciocinada. Lembram-se? Os garotos concordaram com um sorriso. Compreendemos que o céu, o inferno, o purgatório e o limbo são criações de religiosos do passado da humanidade que foram adotados como dogmas pela igreja. Segundo seus fundamentos, todas as pessoas que não forem batizadas não poderão habitar o céu. Apesar de que devemos respeitar os que pensam de forma diferente da nossa, não significa que somos obrigados a aceitar suas crenças. Esse preceito, em especial, condena os que não passam pela cerimônia do batismo a uma vida postúmulo não muito agradável. A lógica demonstra que essa linha de raciocínio é injusta com os não católicos. Sim, completou Silvio, podemos lembrar o alerta de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Ou seja, as recompensas ou penas futuras não podem estar condicionadas a se ter participado ou não de um ritual estabelecido por uma instituição humana. Elas devem ser uma consequência natural de nossos pensamentos e atos. E isso, sim, está coerente com a justiça divina. Os meninos continuavam atentos. Clarice retomou a palavra. O motivo de vocês não terem sido batizados é porque seu pai e eu somos espíritas e, pelas explanações que lhes demos agora, julgamos ser uma providência desnecessária. Não estávamos proibidos de fazê-lo, no entanto, preferimos assim. Se no Espiritismo não há batizados, também não há casamentos? Perguntou Rose. Boa dedução, filha. O livro dos Espíritos explica, na questão 695, que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. A mãe prosseguiu. Jesus ensinou que, em matéria de religião, quando se trata do cumprimento da lei de Deus, nem sempre é necessário que as pessoas fiquem prisioneiras de convenções estabelecidas pelo próprio homem. Por exemplo, os judeus entendiam que o mandamento lembrai-vos de santificar o dia de sábado era uma proibição ao trabalho nesse dia específico. Em vista disso, eles reprovavam Jesus, por exemplo, por realizar curas aos sábados. Há religiões, na atualidade, que orientam os seus seguidores a não trabalharem nesse dia da semana. No entanto, no entendimento espírita, esse mandamento é apenas uma recomendação superior para que reservemos parte de nosso tempo para o contato com Deus. Mesmo porque, uma das leis de Deus é a lei do trabalho, e não há sentido em anulá-la com o intuito de agradar ao próprio Deus. Sílvio voltou a falar, Como vocês percebem, o espiritismo, como religião cristã, coloca os preceitos divinos acima das convenções humanas, ao mesmo tempo em que incentiva seus adeptos a aprenderem e praticarem os ensinos do mestre, com o objetivo de se tornarem espíritos mais evoluídos. É preciso que analisemos os dogmas e sua efetividade. Como assim? Perguntou Paulo. O dogma é um conceito aceito por uma doutrina ou religião que não pode ser questionado por seus seguidores. É como ter de aceitar que, se você não usar tal amuleto, terá azar, sem examinar se isso é uma afirmação verídica e racional. Clarice finalizou o assunto da seguinte forma. A doutrina espírita não estabelece dogmas baseados em ritos exteriores, como os que já comentamos, cerimônias de casamento, de batismo, etc. Seus dogmas são, entre outros, a reencarnação e a mediunidade, assim como a imortalidade da alma e a evolução do espírito, princípios coerentes e racionais que explicam a origem e o destino espiritual do homem. Quem sabe responder? Afinal, ser ou não batizado influencia o destino da alma após a desencarnação? Por que no Espiritismo não há cerimônias de casamentos e batizados? O que são os dogmas? Como respeitar as crenças alheias sem ferir ou desrespeitar a sua? Como você vê você, vamos lá, vamos lá. Como você vê? Como você percebe?